Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e nós vamos analisar o edital do TRF da terceira região. Talvez tenhamos no final do ano um outro TRF e as regras vão servir para ele também, lá do Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas isso não é garantido ainda. Eu quero que você entre nesse concurso com os dois pés. Por que eu estou falando isso? É uma das maiores remunerações do serviço público, é uma estrutura fabulosa e vale muito a pena. A Banca Funesp, a prova está bem longe ainda, a gente está falando de uma prova que vai ocorrer no dia 8 de setembro, aliás, agosto, setembro, outubro, 8 de outubro, tem muito tempo daqui até lá. As inscrições acabaram de abrir, na verdade, vão até o dia 10 de agosto, 40 horas semanais. Alisson, será que tem teletrabalho? Não tem? Cara, eu não vou colocar minha mão no fogo. Assim como eu não vou colocar minha mão no fogo para algumas histórias que estão surgindo aí, de uma ampliação da quantidade de vagas. Eu não vou falar isso. Teve isso na Defensoria Pública de São Paulo, falaram em torno de 20, apesar de termos poucas vagas ali previstas no edital, mas da minha parte eu não posso afirmar nada. Se você souber de alguma intenção, projeto de lei, qualquer coisa em termos de ampliação de vaga, ou qualquer informação além do que eu estou trazendo aqui, por favor, me avise. Vamos lá. Não tem limite de idade, não tem prova de títulos. Um concurso sem prova de títulos. Cara, que legal. Banca Vunesp, fantástico. Será uma continuidade da Defensoria Pública de São Paulo? Em termos, sim. Na parte de psicologia, apesar do que nós temos alguns assuntos novos que precisam de uma atenção especial. Sociologia, por exemplo. São três vagas, mais ou menos três vagas. Nós temos um cadastro de reserva para a sessão judiciária de Mato Grosso do Sul. Cadastro de reserva. Pode ser que chame, pode ser que não. Alisson, vou desanimar por conta disso. É, meu amigo, tem muita gente que passa e não desanima e acaba sendo chamado. A expectativa, claro, é de que seja chamado. Uma vaga para a sessão judiciária de São Paulo, capital, e uma para o TRF da terceira região. Essa vaga TRF terceira região é um pouquinho complicada. Eu não faço ideia de para onde ela vai ser destinada. Se você souber, também avisa, escreve aqui embaixo. Enfim, manda um sinal de fumaça. Tranquilo? É provável que chamem mais? É provável, pela expectativa, pela experiência que a gente tem, mas nós não temos ainda como afirmar isso. Maravilha? Pô, Alisson, vale a pena o risco? Cara, vale. Já uma boa preparação, excelente preparação para os próximos concursos desse segundo semestre de 2023, incluindo o concurso significado do TSE e outros grandes concursos. Maravilha? Ah, desculpe, eu precisava ter falado sobre isso. Você percebeu os conteúdos? Vamos voltar lá. Percebeu? Deu uma olhadinha nesses conteúdos aqui. 10 questões de língua portuguesa. É pouca coisa, não é? É pouca coisa, valendo 1. Só 2 questões de raciocínio lógico e matemático. Eu tenho aluno que morre de medo de raciocínio lógico e matemático. É um peso muito pequeno. Tem que estudar? Eu recomendo. Tem curso no nosso site de psicologia, no nosso site de psicologia nova, de raciocínio lógico e matemático. Tem de política de saúde e estudo sistematizado do SUS. Tem de língua portuguesa. Tem de direito, também direito constitucional e direito administrativo. Mas, de verdade, estude raciocínio lógico e matemático porque pode ser o seu diferencial. Cara, não tem prova de títulos. Então, é no mínimo detalhe ali que a gente consegue diferenciar o primeiro lugar do centésimo lugar. O que vai imperar nessa prova é a matéria de psicologia. E aí você não pode fazer gambiarra. Serão 40 questões com peso 2. Cara, determina, determina. Tivemos agora a finalização da prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu vou corrigir essa prova e colocar na área do aluno de vocês porque é isso que nós fazemos. E a ideia aqui é ter uma preparação sem gambiarra, sem frescura, sem maternagem também, indo direto ao ponto. Eu fiquei muito satisfeito. A banca foi VUNESP, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para quem não acompanhou. Eu fiquei muito, muito satisfeito em ter visto tanto aluno dizendo cara, eu abri a prova e eu lembrei da aula, eu lembrei do curso, lembrei daquelas 450 questões da VUNESP e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Claro, no final das contas, eu acabo abrindo o grupo para outras pessoas de outros cursos preparatórios e, velho, a comparação veio. E é normal. Já estamos há 12 anos, mais ou menos, trabalhando com isso e sempre aprovando os primeiros lugares. Essa é a nossa intenção. Então, aqui não tem soco fofo com a VUNESP, não. É uma banca difícil? É. E vamos lá, vamos falar de algumas coisas que não estão no seu edital. Alisson, eu vou entrar lá para fazer o quê? Se você descobrir, me avise. Por quê? Porque nós temos aqui uma resolução do CNJ de 1999, alterada recentemente, em 2020, que vai falar das diferenças. Lembrando, o cargo é para psicólogo. Que psicólogo? Psicólogo do trabalho? É psicólogo clínico? Então, eles unificaram. Foi só curiosidade. Só coloquei aqui em termos de curiosidade. O que me parece que indica uma situação muito confortável para alguns. Tipo, eu entrei, cara, eu quero ir para a clínica, quero ir para a área organizacional. Me parece que tem um espaço muito grande para isso. Não sei. Não sei se estou certo. Então, velho, entra lá. Claro, dá a sua entrevista para a gente aqui no Psicologia 9. Depois me avisa o que tem para fazer lá. Outro ponto importante, que não está claro no edital, mas eu trago para você. Remuneração inicial é de R$13.202. Cara, dá para começar. Dá para começar muito bem. É uma das maiores remunerações na área da Psicologia no serviço público. Levanta essa autoestima. Estuda com seriedade. Se você for estudar ali meio nível B, meio, sei lá, time de segunda divisão, você vai perder tempo. De verdade. Estuda para passar. Nenhum conhecimento vai ser perdido. Eu te garanto, a VUNESP continua crescendo. Remuneração inicial R$13.000 e afinal de quase R$20.000. Mas preste atenção, porque em cima disso ainda temos uma série de coisas boas. Olha só, não é nem Natal e nós temos adicional de qualificação. Nós vamos ter aí, por exemplo, graduação 5%, não vai contar aqui, está tudo em branco. Treinamento de mais 1%, não sei como é que isso se aplica, mas enfim, já ajuda um pouquinho. Especialização 7,5%, mestrado 10%, doutorado 12,5%. Imagina isso, 10 anos recebendo, sei lá, 12,5% do doutorado lá com você no final da sua carreira. Cara, é algo muito, muito bom. É um adicional de qualificação razoavelmente alto em relação aos concursos que nós temos observado. Além disso, temos cargos em comissão e funções comissionadas. O psicólogo pode assumir, aí depende da capacidade de cada um depois de passar. Eu só ajudo a atravessar essa fronteira. Não é só isso. Tem recesso forense. Cara, recesso forense é a vida. Além do seu mês de férias, tem o recesso forense. Então você vai lá, permuta, ou passa alguns dias lá, ou fica em... Eu não sei, eu não sei como é que vai ser para você, mas ter essa possibilidade é ouro, é qualidade de vida. Temos um aumento escalonado previsto, então lá em fevereiro de 2024 a inicial vai para quase R$14 mil e lá em fevereiro de 2025 vai para quase R$15 mil. Isso aqui já foi acordado, tem orçamento para isso, então vale mais ainda a pena entrar. Além disso, temos alguns benefícios, auxílio alimentação, pré-escolar, assistência médica, odontológica. Meu amigo, o inicial aí, juntando tudo para quem passar lá em 2024, 2025, já vai ser de R$15 mil, R$16 mil. Fácil, redondo, redondo, redondo. E claro, eu estou bastante empolgado com esse grande concurso. Primeiro, porque é um dos maiores do Brasil. Se é um dos maiores na área da psicologia, tem que ter o quê? Tem que ter o psicologia nova? É claro. E eu tenho ao longo do tempo parametrizado as provas da VUNESP. Tanto é que para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, liberei um caderno com 450 questões. E tem algumas coisas que eu tenho que trabalhar terapeuticamente, mas acabo não trabalhando. Uma delas é querer me superar. Então eu vou me superar nesse curso do TRF da terceira região. Aguardem. Essa daqui é uma parte da lista só. Eu tenho de 2018 até 2023. Eu recebo as provas, eu resolvo elas, organizo, separo por assunto direitinho. E aí você sabe, cara, num assunto, sei lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos assuntos na área da psicologia. Observação lúdica, o que que cai? Velho, quem estudou comigo para a VUNESP nesse ano, no ano passado, sabe, e foi aleatório que eu li aqui, sabe a quantidade de coisa da área lúdica que cai. Pô, avaliação psicológica, puxou um pouquinho para a avaliação lúdica. Uma avaliação lúdica ali que não tem um livro, dois, né? Algumas pessoas até pediram, olha, me passa um livro, dois, para eu estudar para esse concurso. É o curso, velho, é o curso. Eu não estou dizendo, cara, sei lá, eu sou um cara escroto, mal para caramba, eu não vou dizer quais são os livros. Não, bicho, de verdade, de verdade, nós temos um curso para isso. Um curso específico para um concurso, no caso, concurso TRF da terceira região. Que mané perder tempo aí fazendo outra coisa, gambiarra, dando volta. Tem alguns livros que são utilizados em algumas áreas, poucos, porque é uma banca que é considerada muito criativa, digamos assim. Então, tem bibliografia que não cai mais. Na área de psicopatologia, por exemplo, vocês estão cansados de ver isso. Esses aqui são os conteúdos. Dá uma olhadinha. Tu vai fazer uma nova faculdade de psicologia comigo no espaço de dois meses e direcionado para a Banca Vunesp. É mole. Além disso, nós vamos ter grupo também do WhatsApp, viu? Aliás, o link do grupo já está dentro da área do aluno, lá no mural, onde eu deixo os recados. Esse é o nosso curso aqui do lado, TRF da terceira região. Teremos 20 horas aula, no mínimo, porque provavelmente nós já vamos ultrapassar isso nessa próxima semana. Todo mundo é muito bem-vindo dentro desse curso. Matricule-se logo para começar logo a estudar e ter mais chance de trazer o caneco aqui para casa. Eu quero todas as vagas possíveis e imagináveis que abram ao longo da vigência desse concurso. Maravilha! Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, fale lá no nosso chat ou conversa comigo pelo WhatsApp. Tchau! Aí a pessoa toda empolgada esquece de falar o principal. Gente, o nosso curso é para a parte objetiva. Nós vamos ter um outro curso depois, daqui a mais alguns dias, para a prova discursiva. No caso, para os dois estudos de caso. Será um curso com vagas limitadas. Então acompanhe sempre nossas redes sociais. Combinado? Agora sim, posso encerrar o vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho